Olá, amigos da TV Cidade, mais um programa Qualidade de Vida e Cidadania. Hoje nós estamos trazendo uma pessoa que é por demais conhecida na cidade. Quem não entrou nas lojas Colombo e não conheceu a Andréa? Então, a Andréa está aqui nos visitando hoje, aceitou prontamente o nosso convite e nós vamos falar de tudo um pouco. Andréa, obrigado por ter aceito o convite. Dá o teu primeiro oi para a Câmara 1. Obrigada a eu, é um prazer estar aqui, é uma honra, né, Glacir? E eu sou a Andréa, eu trabalho no comércio de Farroupilha há 27 anos, sou esposa do Marcelo e mãe do Felipe. É isso aí, uma história de 27 anos de comércio. Isso mesmo. Sempre na Colombo? Sempre na Colombo, eu comecei nas lojas Colombo aos 16 anos de idade. Ah, novinha, isso aí, né? E eu me descobri, na verdade, porque na época, quando eu comecei, eu comecei na parte administrativa, né? Na época, nós não tínhamos informática ainda, nós atendíamos os clientes, como eu era da parte do crediário, nós preenchíamos os cadastros das pessoas, a caneta mesmo, né? Tudo bom. Não tinha essa história de tudo informatizado, não. E aí eu vim acompanhando essas mudanças até hoje, né? Pegou tudo, desde o fax até o telex, também tinha na época, né? O fax, né? O telex tu não chegou a pegar. Não. Não me recordo. O telex é anterior ao fax, né? Depois que o fax veio, derrubou o telex, né? E hoje o celular derrubou tudo. O celular hoje revolucionou, né? Tá tudo na mão, né? É, graças à nossa internet. É isso aí. Pra ti, então, dificilmente vai mudar de profissão agora, né? Difícil, porque não que eu tenha me acomodado. Eu acho que não é isso. É que eu gosto mesmo, né? Eu gosto mesmo de vendas. E vendas é uma coisa muito fantástica, porque eu não gosto de rotina, né? E cada dia é diferente um do outro. Eu acho que é isso que me fez ficar na empresa até hoje. Me fez ficar, não necessariamente nas lojas Colombo, mas trabalhar com vendas, né? Claro, eu tenho um carinho muito grande pela empresa e me identifico muito, porque a empresa pensa como eu penso também, né? Com certeza, tu é uma das funcionárias mais antigas da loja, né? Sim, eu sou a mais antiga da loja. Uma das, né? É. E da empresa também, deve ser uma das mais antigas, né? Uma das mais antigas também. Porque é difícil ficar tanto tempo numa mesma empresa, né? É, difícil, né? E tu já teve convites pra ir pra outras filhas de outras cidades? Pra outras cidades, até pra assumir cargos de gerência também. Mas essa questão de assumir um cargo de gerente de loja, inclui muitas outras coisas. Por exemplo, você tem que se disponibilizar, mudar de cidade, né? Aí você tem a questão da família também, né? Eu sou uma pessoa muito família. Então, eu optei em ficar aqui em Farroupilha, que é uma cidade que eu amo, adoro, né? Nós estávamos comentando antes da entrevista que é uma cidade com muita qualidade de vida, uma cidade tranquila. E eu optei por ficar aqui, por trabalhar mais essa questão de carteira de clientes também, que é importante, essa questão de relacionamento. Cria um relacionamento, né, André? Quantos que chego lá? Eu vou falar com a Andréia, né? Então, os próprios vendedores que estão ali, os novos, não gostam muito disso, mas faz parte, né? Já tem uma afinidade com a pessoa, né? Sim, a gente já tem um conhecimento, a gente já conhece mais, claro, pessoas. Então, é natural que os clientes, que a gente tenha mais, que a gente tenha mais, um número maior de pessoas que venham nos procurar, lógico, né? Pelo entrosamento. Aí tu já sabe que o tipo do cliente, como ele gosta das coisas, né? Exatamente. E a gente vai criando, principalmente, uma relação de confiança também, né? Exatamente, exatamente. E é muito mais que isso, sabe? Porque tem muito mais que confiança, tem amizade junto, tem casos de clientes que eu conheço o filho, conheço os filhos, conheço o esposo, conheço todo um conjunto, né? E aí a gente vai fazendo com que a família inteira compre também na loja. E porque eu já vi, assim, outras vezes, quando eu fui lá comprar de ti, que tinha pessoas batendo um papo contigo sem estar comprando, né? Claro. Isso cria uma amizade também, né? Claro, mas o vendedor tem muito disso. Por isso que eu digo que é muito bom, é muito prazeroso a gente estar no meio das pessoas, né? Até porque a comunicação hoje em dia, ela é algo que não tem, independente da profissão que você é, né? Sim, sim. Fundamental. Opte a comunicação é tudo, mas, assim, essa questão de vendas é muito relacionamento. E tem muito cliente que tem essa necessidade também de atenção, muitas vezes, né? Exatamente. E o vendedor precisa depositar essa atenção, precisa ouvir, saber ouvir também. Não só no momento que está vendendo o produto para o cliente, no momento que ele está descobrindo qual é o produto certo, né? Ajudando a descobrir. Mas em outras situações também. Às vezes o cliente vem até a loja para tomar um cafezinho, por exemplo. Por que não, né? Esse relacionamento é importante porque cria essa relação de confiança, né? Exatamente. Porque, assim, a partir do momento que diz, não, a concorrência. A concorrência hoje é infinitamente maior, não só pelo número de lojas que tem na cidade, mas pela internet e tudo mais, né? É, e justamente a concorrência, ela traz muitos desafios para quem trabalha com vendas, né? Porque se o profissional de vendas, ele não reforçar muito e não se preocupar com essa questão de relacionamento, ele vai ficando para trás. Incrível. Como é que tu viu a pandemia, assim? Como é que foi no comércio para ti? O que a gente sente, assim, no geral, principalmente para bens da casa ou reforma, não parou. Porque as pessoas ficaram em casa e viram que precisavam trocar mais e ter mais conforto em casa, né? Tu sentiu essa diferença? Muita diferença. A pandemia, ela veio, nos trouxe muita insegurança, né? Para todos. Aí, no comecinho, foi fevereiro, março. A gente, todos assustados, né? Todos em casa. Enfim, a gente procurou manter uma relação com o cliente, mesmo em casa. Mas, ao passo que o cliente ficava em casa, começou a descobrir, começou a olhar mais para a sua casa e começou a, lógico, a querer comprar mais. E foi, eu diria assim, foi muito bom esses meses. Foram muito bons. O comércio não sentiu queda de venda? O comércio, eu diria que não, até, viu? Até que não, assim. Embora a gente trabalhasse em seguro com essa questão toda, né? Do vírus, a solta. Mas, enfim, seguindo todas as normas, seguindo todos os cuidados necessários, conseguimos estar aí, no mês de novembro, superando metas. Olha só. É isso aí. Isso foi durante todo o período? Foi durante todo o período, sim. Todo o período. É, o que nem você falou ali, né? O cara está em casa, sentado no sofá. Não, esse sofá aqui eu vou ter que mudar. Ele não está mais confortável. Ou a TV está pequena, ou botar uma mais uma, né? E aí, o que acontece também? As pessoas, o mundo do entretenimento acabou dando uma travada, né? O pessoal não podia mais ir para o cinema, o pessoal não podia mais viajar. Aí acaba também investindo mais, né? Em outras coisas dentro de sua casa, né? Acabou acontecendo isso. Que bom, né? Isso foi bom para o comércio. Foi bom, né? É. Essa tua ligação com a cidade, assim, é em função da... Que nem diz, não é uma acomodação, é uma escolha, né? Porque, e aí a Colombo, assim, não chega a obrigar. Aí é uma opção que tu tem de pedir para a promoção? Sim. A empresa sempre foi muito de dar oportunidade para os funcionários, lógico, de valorizar o funcionário quanto a isso. E já disse que eu tenho até muito orgulho de estar, né? Nas lojas Colombo, todo esse tempo. Uma empresa que sempre trabalhou com muita ética, né? E sempre valorizou muito a carreira profissional dos funcionários, sim. E muitas vezes eu já fui, sim, já fui... Consultada? Já fui consultada. Já me ofereceram... Não chegou e disse assim, tu tem que ir, não, né? Não, não. Ah, que legal, né? Bem democrático. É, não. Até porque eu sempre, graças a Deus, eu sempre tive uma carteira de clientes muito boa, sabe? Eu sempre consegui chegar às minhas metas, que nós temos metas todo mês, que eu considero isso desafios, né? Claro. Sempre, é ótimo trabalhar com metas, sim. E, então, assim, eu sempre estive bem, eu sempre estive chegando aos meus números. Então, eu penso... Conseguiu alcançar sempre as metas. Sim. Todos os meses, mês a mês, nós temos as nossas metas, né? E, com certeza, é uma das que vende mais na loja. Pelo tempo de empresa também, né? Então, isso também ajuda bastante, né? Essas novidades que vêm vindo, que a gente falou ali, que se fazia o cadastro à mão, né? Nossa! Imagina, tinha que ligar para todo o que era, para o SPC, para a matriz, para ver como estava. Sim. Era uma burocracia, né? Era muito diferente do que é hoje. Muita coisa, né? Mudou de lá para cá. Sim, sim. De 93 até 2020. Imagina o sistema todo, né? É. Hoje, lógico, se cair o sistema, dá uma pane, né? Mas é raro também cair, né? É difícil acontecer. É difícil, tem toda uma estrutura por trás. Sim, toda uma estrutura. E essas modificações, principalmente a loja virtual, Colombo abriu a loja virtual em 99, mas... 2000. É, 99, 2000. Começou o comércio eletrônico. Seu Colombo não começou de primeira, né? Não. E essa modificação hoje da internet, é uma ferramenta que faz a concorrência para a loja física ainda? É uma ferramenta, é um concorrente da loja física, sim. São dois sistemas de compras diferentes. Você comprar em casa, através do teu celular, do teu notebook, né? E você vira até a loja. Você ter aquele contato de você sentar no sofá, de experimentar o sofá antes de comprar. É diferente. Então, são os sistemas. Talvez, mude um pouco o preço você comprando em casa pelo celular, né? E você vindo até a loja física. Mas, vindo até a loja... E eu acho que é um segmento que vai continuar por muitos e muitos anos ainda, porque você vindo até a loja física, você tem uma outra experiência, né? Você tem... Você vai esclarecer todas as suas dúvidas. Você vai ter aquele acompanhamento todo. Eu sou uma profissional de vendas que eu gosto muito de me preocupar, depois, além da venda, com o pós-venda. Eu acho isso importantíssimo. É muito importante. É, eu acho que, assim, se colocar no lugar do cliente, sabe? Você vai comprar até a loja. Você vai até a loja, você faz uma compra de um móvel. Aí, vão entregar esse móvel para você daqui a dois dias. Você vai ficar esperando para que o montador vá montar. E aí, você não tem esse... Você fica esperando, enfim, né? É diferente de o vendedor ligar para você e dizer, olha... Está indo. Placer. Ele vai te dar essa assessoria, esse acompanhamento, sabe? Então, são dois sistemas diferentes de compra, né? É, os jovens já estão mais habituados com a internet, né? E os antigos também, que navegam normal, né? Mas o contato físico, esse aí, realmente é muito importante, porque você está vendo a imagem, você está vendo fisicamente, né? Muita diferença, né? É isso aí. O comércio eletrônico cresceu muito com a pandemia, né? As pessoas começaram a não sair mais de casa, começaram a comprar mais das suas próprias casas. Mas eu creio que as lojas físicas, elas têm muito futuro. Basta as empresas investirem em atendimento, em qualidade de atendimento, que isso é importantíssimo, né? Coisa que o seu Adelino Colombo, o presidente das lojas Colombo, ele sempre prezou muito, desde o começo, né? Que eu estou na empresa, eu me lembro, sobre essa questão do atendimento. Hoje ainda, a gente vê assim, determinadas lojas tu vai, e até o proprietário, às vezes, está no celular e perde um pouquinho de tempo para atender o cliente. Isso aí, para quem chega, isso é fundamental. É fundamental, porque causa uma impressão, né? Sim, é um desleixo com o atendimento, né? E a gente nota isso, porque a pessoa acaba fazendo sem perceber, às vezes. É, e o seu Adelino, ele deu certo mesmo nesse segmento, ele é um homem visionário, que a gente sabe, porque pensa desde a época de 1959, quando a empresa começou, nessa época, ele ia visitar as pessoas, os amigos, oferecendo as TVs, que era uma novidade, era, né? As primeiras TVs, ele entregou na cidade, né? É, isso é fantástico, né? Ele deixava a TV para a pessoa experimentar. Isso. Enfim, ele ia até o cliente, né? Isso sim, que é uma venda direta, né? E tem lá na matriz ainda a primeira TV, né? Que ele vendeu, né? Tem, na sala dele. É, está lá, inclusive, com o vidro por fora e tal, né? Hoje a gente vende diferente. Hoje a gente trabalha muito com o WhatsApp, a gente trabalha muito com as mídias, né? A gente faz a venda de forma diferente, mas essa questão, como eu disse antes, do atendimento, né? Continua muito importante, continua muito forte isso, né? Porque essa questão de acompanhar o cliente do começo ao fim, né? Que eu acho que não vai mudar nunca. E dá segurança para o cliente, né? Hoje, com essa enormidade de marca que tem, dificilmente, assim, tu tem que fazer muita pesquisa na internet para chegar a uma conclusão, né? E vai fidelizando o cliente, né? Exato, exato. Esse é o principal, né? O WhatsApp vocês começaram a usar agora recente, né? Em função da pandemia. Com força total, desde a época que começou a pandemia. Já trabalhávamos antes também. Já deixávamos os nossos números para contato na internet, para os clientes ligarem e nos procurarem pelo WhatsApp, sim, antes. Mas agora, com a pandemia... Foi direto. Muito, muito WhatsApp, sim. Desde quando tem o WhatsApp do vendedor? Te lembra, assim, já é mais antigo? É, faz uns dois anos. Ah, já tem tudo isso. É, uns dois anos. Então, cada loja tinha um número dos vendedores ali, já, para fazer o contato direto. Isso mesmo. Para personalizar já o atendimento, né? É uma boa sacada, porque, como a gente comentou no início, né? Depois que tu pega confiança, tu vai na pessoa, porque ela já te conhece. Sabe do teu jeito, como é que tu compra, né? Isso mesmo. Tá sempre procurando a melhor oferta, sabe o que é mais chorão, né? Claro, e a gente divulga muito produtos, promoções também, né? Por esse tipo de canal, né? Então, é importantíssimo. O WhatsApp hoje é uma ferramenta muito boa para o WhatsApp. Ótimo, excelente, né? E a loja também usa o impulsionamento no Face ou é a rede como um todo? Também nós temos uma página somente da loja, no Facebook, Lojas Colombo Farroupilha. Ah, tem. Cada loja faz a sua. Sim. Legal. É uma maneira de personalizar a loja em função da rede, né? Isso mesmo. Porque tem redes que não deixam fazer isso, né? Personaliza toda a... É, todo, num conjunto, né? É. Eu acho até que a Luísa só faz isso, né? Que talvez seja a maior concorrente a nível regional da loja, né? Mas a Colombo sempre muito competitiva, tanto que, né? Está aí todos esses anos aí. Há 61 anos agora, em 30 de novembro. Olha só. A senhora dele não está um guri ainda, firme na luta lá. A gente está tentando trazer ele várias vezes, mas agora pela pandemia ele está um pouco também... Sim, mais reservado, né? É, tem que se cuidar mesmo, né? É. Envolve a família, tudo, né? É isso mesmo. Então, o WhatsApp hoje seria a tua principal ferramenta ou não? Muito, muito. Eu chego até antes do meu horário de trabalho para responder para os clientes, sabe? Usamos muito o WhatsApp. Às vezes, as vendas, a gente faz praticamente tudo pelo WhatsApp. O cliente só vem até a loja para finalizar mesmo, né? Eu já vi tu consultando, por exemplo, no site da empresa, né? Sim. Qual é a diferença de eu comprar hoje na loja física e se o meu pedido for pela loja virtual? O que muda para o cliente que vai na loja? Ah, sim. O site da Colombo tem essa facilidade para os clientes, sim. Você comprando, adquirindo produtos, mas de porte menor, você consegue retirar diretamente na loja em até duas horas. Ah, tem isso, né? Uma facilidade que a Colombo criou para os seus clientes também. Produtos maiores são entregues diretamente na casa do cliente. A própria Colombo que entrega, ela é especializada também? Sim, a própria Colombo que entrega. Olha só, né? Porque ali na loja eu já vi terceirizados entregando, né? Sim, nós temos um pessoal que nos auxilia também, terceirizado, mas aí é para entregas exclusivas da loja. Da loja, sim. Muito bem. O que mais que tu destacaria, quando eu te convidei para vir aqui, o que eu vou falar lá para o cliente? Tem alguma coisa que tu não comentou ainda? Olha, é que assim, às vezes os clientes chegam até a loja e não tem essa noção do que está por detrás das câmeras. Mas a gente faz uma preparação sim, a gente tem que estar sempre buscando informação, estudando, porque cada pouco a gente recebe produtos diferentes e eu preciso entender esse produto para poder te vender ele com qualidade, com segurança. Tem que estudar o produto. Então nós temos que estar sempre ligados, sempre focados. Então a vida do profissional de vendas não é fácil também, viu? Não é só ficar atendendo ali. Não é só ficar ali na mesinha não, atendo o telefone também não. Então é um processo longo, assim, para o vendedor ele ter sucesso nas vendas, ele precisa se dedicar, ele precisa focar sim, muito, trabalhar muito duro também, como qualquer outra profissão. E a gente faz um trabalho muito forte em cima de atendimento sim, que a gente, a nossa principal, o nosso principal foco é o cliente, sem ele nós não podemos, não somos nada na loja. A gente busca muito melhoras no sistema todo de atendimento, nós temos lá um sistema de abordagem, a gente vai estudar sobre negociação, a gente ajuda o cliente a decidir sim. Aquele cliente que é mais indeciso. Isso, muitas vezes acontece de, ah, eu quero um forno de micro-ondas, eu quero um forno, né? Mas aí você vai ver que o cliente, ele não quer mesmo um micro-ondas, ele precisa mais de um forno elétrico, sabe? Então a empresa hoje, ela está muito voltada nisso, a ajudar o cliente a descobrir a sua verdadeira necessidade, o que mais vai lhe melhor satisfazer, né? Melhor lhe auxiliar. E assim, tem algum produto que é o mais difícil, assim, em função da tecnologia ou até das novidades de entender e aprender ou não? Olha, na linha de celulares, hoje está igual a, eu brinco às vezes, está igual a carro, né? Porque tem muitos aparelhos parecidos, porém com uma característica ou outra só que faz a diferença, sabe? Então confunde muito. O celular hoje é o mais difícil em função dessa tecnologia, né? É, hoje tem celulares com memória de 32 GB a 128 GB na loja, o A31, por exemplo, que é um modelo da Samsung, você vai ver que tem três ou quatro modelos dele, aí muda muito, sabe? Tem que ter muito cuidado, né? Tudo de acordo com a necessidade do cliente, né? Isso, exatamente. A gente busca muito isso, né? E qual é o outro produto, assim, fora o forno, pra mim também, o forno em micro-ondas, o forno em si, né? Não o micro-ondas, pra mim, assim, é uma coisa que eu nunca, né? Tanto que eu não sou da cozinha, né? Sim. Mas pra mim é uma coisa, assim, que eu não vou entender nunca, né? É, não, já acontece muito. Evoluiu muito também, né? Evoluiu muito, porque às vezes, como eu te falei, às vezes o cliente vem buscar um forno de micro-ondas, mas a ideia dele é assar nesse forno de micro-ondas. Não, a gente vai orientar ele que é melhor assar num forno elétrico, que o micro-ondas é pra coisas mais práticas, né? Mas eu, você falou, o que eu falaria agora, por final? Eu fico feliz, fico por estar todo esse tempo na empresa e me lembrando também, durante o tempo que você me comentou da entrevista aí, que o gerente que me admitiu em 93, hoje ele é cliente da Colombo, e eu vendo pra ele. Que legal! Então, isso é um case também, eu considero um case de sucesso também, Dirceu, Dirceu GL. E ele que me permita, ou não, eu estou falando o nome dele. Não, mas ele não vai, ele vai ficar, eles vão já, vai ficar feliz por tu lembrar isso dele, né? Isso eu acho legal também. Que bacana, né? Aí, sem contar essa amizade de 27 anos ali, tu é uma referência na loja, né? Por isso que eu também fiz questão de te convidar, porque a gente está acostumado a trazer um empresário aqui, de falar. Então, mas é você que atende o dia a dia, que vê essas necessidades, eu acho que é importante também. É, isso aí, isso aí. E muita gente vai gostar, com certeza, né? Fora o forno e o celular, qual é o outro produto, assim, que incomoda mais, em termos, né? Para te dominar ele, para poder chegar para o cliente e dizer assim, não, isso é um produto que é assim, assim, que nem o aspirador, né? Sim. O aspirador tem 30 modelos, né? Sim. Mas é uma coisa que, é uma coisa que se usa no dia a dia, né? Cada vez mais, né? Sim. É, nessa linha de tecnologia, tem muita opção hoje no mercado, né? Televisores, notebooks, essa linha de audio e vídeo, eu digo, no caso dos televisores, você olha e, às vezes, parece que são TVs iguais, você vê o painel, parece que são todas iguais, só que não. Uma é de LED e tem nanocel, que são partículas, são nanopartículas que deixam a imagem melhor, mais nítida, com mais profundidade, mais realidade. Então, esse mundo tecnológico é muito extenso, assim, então, às vezes é complicado, por quê? Porque o cliente chega e diz, olha, essa TV, eu tenho ela com preço melhor, e aí, é a mesma, é o mesmo televisor, tem certeza que é o mesmo modelo? Isso confunde muito, sabe? Essa é a referência dela. É, então, isso, às vezes, é um pouco difícil. Notebook, por exemplo. Notebook é uma coisa que, assim, tem toda uma configuração, né? Eu quero um espaço, eu quero um processador legal, eu vou trabalhar com programas mais pesados, então, isso é legal. Aí que entra o profissional de vendas, né? De ele buscar o produto certo para o cliente. É isso aí. Para o cliente ficar satisfeito. Tem que pesquisar, né? A TV, por exemplo, eu vi outro dia lá na loja, uma TV daquelas grande, mas com preço da top, né? Isso, sim. Qual é a TV top hoje? Não é mais a LED, né? É, hoje nós temos a OLED. A OLED, ela é super fina, ela não tem mais aquele painel de lâmpadas atrás, o black light, que a gente chama, e ela tem muita qualidade de imagem, é muita realidade. Muda o pixel, o que que muda? É, então, ela tem luz própria, sabe? Então, não tem mais aqueles, são pixels orgânicos, e aí não tem mais aquele black light atrás, né? Que é a LED, hoje, que ilumina, né? A tela. Então, o cliente, esses dias, passou por mim, um cliente, e me disse assim, e me marcou isso, ele me disse, nossa, mas essa imagem, ela está melhor do que ao vivo, e realmente é melhor do que ao vivo, né? Minha foto sempre precisa ser mais bonita, né? Porque são cores tratadas, né? Então, realmente isso aí me chamou a atenção. Como é que é a tecnologia? É, OLED. OLED. É. Hoje nós temos a tecnologia 4K em todos os televisores, a partir de 49 polegadas, mas já existe a 8K também, que logo vem por aí, né? Já está à disposição, ainda não? Ainda não. Mas essa OLED é as mais caras, em função da tecnologia mais moderna, né? E aí temos vários tamanhos. Na época que eu atuei como vendedora na loja, na filial 36, que hoje fechou, próximo do antigo Hospital Sibeli, nós trabalhávamos muito pelo catálogo eletrônico, porque nós não tínhamos os produtos expostos na loja, a loja era pequena. E eu aprendi muito com isso, porque você precisa trabalhar mais, você precisa desenvolver muito aí. Você descobriu a potencialidade do produto. Claro, claro. Então, imagina, trabalhar com um catálogo eletrônico, né? No começo o Charmin era as 29, tela plana. Ah, as 29 polegadas, tela plana. Era o sonho de consumo. Telas planas, é verdade. Hoje o sonho de consumo é uma de 70 e... 75. 75. 75, é um telão, né? Com um sofá confortável, né? Exato. De preferência. É, um sofá e uma TV hoje é fundamental na minha casa, né? Isso mesmo. E sem contar que é uma coisa assim que para a família eu não acho ideal, né? Mas para os vendedores e para o comércio geral é o top, né? É que cada sala tem que ter uma TV, né? É. Então, isso dividiu um pouco a família, né? Pensando assim na... Porque dificilmente a família se reúne, né? Para ver. Até porque os filhos querem ver uma coisa, né? Desde os neném já. Isso é verdade. Eles tomam conta, né? Os neném hoje... Começa com a pepa, depois vai não sei o que, não sei o que... E hoje é o YouTube, né? É verdade. A minha sobrinha, com dois anos e pouquinho, sabia onde era o YouTube. Ela dormia. No celular. E ela fazia sozinha. Isso é impressionante, né? Eles já nascem com ela. Então, nós somos de uma outra geração, né? Com certeza. Mudou bastante, né? Eu sou bem mais antes que tudo porque eu peguei a TV preto e branco, né? E aí se comprava um plástico, botava na frente... Sim. E com três cores, né? Sim. Então, ficava a TV colorida. Olha só. Isso já... Quem tinha aquilo ali, então, já era... Sem contar que você reunia a rua, normalmente, pra ver na casa do vizinho rico, né? Novidade. E hoje, tu vê, hoje não tem casa que não tenha uma TV de tela plana, né? Essas TVs mais antigas, a mais antiga já é LED ou não? Ainda tem outras que vendem a preço mais acessível? Não. Hoje, todas que nós temos são de LED. Que são mais econômicas, né? Uhum, até pouco do consumo e... Uhum. Não, a baixa de LED não tem mais nada pra vender. Nós não temos, não. Creio que não exista mais o mercado também disponível porque, tendo em vista a economia de energia, né? Principalmente. A empresa vai renovando e vai criar necessidade no consumo também, né? É isso aí. É uma necessidade, né? Muito bem, amigos. Tivemos aqui, hoje, a satisfação de ter a Andrea Soprana, mais conhecida na Júlia Impossível, aí na Lojas Colombo, né? São 27 anos de serviços prestados na mesma empresa. Esse é um caso raro na cidade, né? Mas é um amor à empresa e um amor ao atendimento, né? E eu sou cliente da Andrea há muitos anos já. Conheço ela de muito tempo e vou continuar sendo cliente dela por muito tempo, né, Andrea? Quero comprar todas essas TVs boas que vêm ainda aí. Olha isso, uma boa notícia. É, com certeza, né? Sou fã da Colombo, pela história da Colombo. O senhor Adelino é companheiro de Rotary também, uma pessoa fantástica, né? Um homem motivador, um otimista de nascença, né? Sim. Sempre bom conversar com ele. E te trazendo aqui, eu homenagemo a Colombo, toda a rede, que é uma empresa de sucesso, né? E te deixo o teu alô final aí para a Câmara 2 aqui. Agradeço muito o convite, fico muito grata, muito lisonjeada e estamos abertos, né? Ao diálogo, sim, convido o pessoal também a conhecer a loja aqui em Valpilha, que é uma esquina muito conhecida, né? Aqui na Júnior. Uma mega loja, né? É, e que venham novos desafios, que venham novas metas, que venham um novo ano, melhor ainda que esse que passou, que será com certeza, né? A gente sempre esperando pelo melhor, né? Sempre, sempre. Muito obrigado. Para todos. É isso aí, muito obrigado.